Maria, deixa-te trazer vídeos de artes no canal. Maria, por favor, traz vídeos de artes. Maria, por favor, responda às minhas perguntas sobre artes. Não se preocupem, aqui estou eu e aqui está o vídeo de artes. É verdade, eu hoje trago um Paint With Me. Se queres tirar daqui umas ideias e talvez umas dicas, não que eu seja uma pró, só tens de continuar a ver o vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Eu acordei super feliz hoje porque estou mesmo entesiasmada para gravar este vídeo. Eu decidi começar uma série no canal sobre Paint With Me, onde eu vou desenhar com vocês, pintar com vocês e trabalhar com vocês, quer seja para trabalhos da escola, para trabalhos assim, onde me apeteça desenhar e gravo. Vou vos tentar dar algumas dicas e eu espero mesmo que vocês gostem, por isso, desde já, não se esqueçam de esmagar o like se vocês querem mais episódios aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu só quero dizer algumas coisas mesmas, 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 muito rápidas. A primeira foi que eu deixei de escolher o que é que eu ia desenhar neste vídeo pelo Instagram, por isso, se tu ainda não me segues no Instagram, segue-me lá, o meu nome é mariamdea underscore e tu podes interagir comigo nos próximos episódios sobre que técnica queres, o que é que queres que eu desenhe. Eu até vos vou deixar mandar as vossas fotos para eu desenhar se quiserem, por isso, sigam-me lá para me acompanharem durante os próximos episódios. Não te esqueças de partilhar este vídeo, isso é super importante para mim. Então agora vá, vamos passar para o vídeo... Ok, eu sou doente mental. A técnica escolhida para este vídeo foi a aguarela por muitos votos, por isso, eu vou-vos mostrar que material vocês precisam para começar a desenhar comigo. A primeira coisa que vocês vão precisar é de aguarelas, acho eu. Eu estou a usar aqui dois packs de aguarelas, uma da Windsor & Newton, acho eu, que já era bastante antiga, e uma da Van Gogh, que foi a imaginação das cores. É uma papelaria que me enviou, por isso, muito obrigada a imaginação das cores, vocês são reais. Se tu ainda não viste o haul onde eu mostro tudo o que esta papelaria me enviou, o link vai estar na descrição. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com essas aguarelas, por isso, vamos rezar para que corra bem. Vocês também vão precisar de lápis e borracha para fazer o esboço, pelo menos eu faço a lápis sempre. Estes lápis são um kit da Faber Castile e também foi a papelaria e a imaginação das cores que me enviou. Depois, isto são coisas que eu uso, mas não sei se vocês usam caneta branca e uma caneta preta fininha para contornos e brilhos, é só uma dica se vocês quiserem usar. Também têm de ter uns lenços ou um pano para limparem caso vocês façam sujeira e também no próprio desenho vocês às vezes vão precisar de tirar a água, então isso é sempre muito, muito importante. E depois não se pode esquecer da vossa imagem de referência, a não ser que vocês vão fazer um desenho de cabeça, o que por mim é muito difícil, então eu vou usar uma imagem. Não nos podemos esquecer da nossa amiga música, que é essencial para nos dar motivação e não nos sentimos tão sozinhos, no caso de estarem sozinhos como eu. Gostávamos a esquecer de uma coisa? Não nos podemos esquecer de vestir uma roupa confortável. Agora sim, estamos prontos para nos sujar e estar confortáveis e mais quentinhos, vamos mudar de cenário e começar a trabalhar. Então gente, já temos aqui o nosso cenário completamente pronto. Eu sei que eu estou com muito zoom, mas é a única forma, como eu falhei pequenina, eu não gosto de fazer a guarda-las muito grandes, então como eu falhei pequenina, eu tive de acolar aqui e tive de dar um bom zoom para que vocês consigam ver. A primeira coisa que eu vou fazer é com estes lápis da Fábrica Castle que eu vos mostrei e com a borracha, começar a fazer o esboço. A imagem que eu escolhi foi uma imagem do V, de BTS. Pessoal, foi assim que ficou o rascuinho. Como vocês podem ver, nada de muito parecido por agora, mas vamos tentar melhorá-lo com as sombras, com os olhos. Vamos lá. Vamos lá. Bem pessoal, depois de 4 horas a fazer isto, eu acho que vou dar por terminado. Eu vou deixar aí uma fotografia sem edição para você ver o desenho. Eu acho que tive muitos problemas e eu não sei se foi deste dia não ter corrido tão bem ou se a fotografia era difícil, mas eu não gostei muito, não gostei tanto como ia achar que ia gostar tão bem. Isto também é um bocadinho para vos mostrar que nem sempre as coisas correm como nós queremos no desenho, como é o exemplo de hoje. É sempre chato vocês passarem muito tempo a fazer uma coisa e depois não correr bem, mas é preciso e o próximo que eu fizer, se eu fizer mais algum até editar o vídeo, eu o deixei. Foi difícil dormir. Eu não estava satisfeita com o meu trabalho e as coisas não podiam ficar assim. Foi por isso que na manhã seguinte acordei, vesti o casaco, lavei a cara, tomei o pequeno almoço porque a pessoa tem fome e desci as escadas porque hoje eu ia fazer uma nova aguarela. Não podia desistir. Sentei-me e amarrei o cabelo, concentração máxima. Passaram-se horas e horas, mas aconteceu, está pronta. Fiquem com o resultado final. E aprendam que nunca devem desistir, mesmo que não corra bem à primeira, porque um dia de trabalho, como vocês puderam ver, faz muita diferença. E foi este o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, partilhem este vídeo. Se vocês gostam do vídeo de artes, não se esqueçam de partilhar este vídeo com as vossas amigas e amigos que também gostem. É super importante aqui para o canal e para nos fazer crescer e para me dar mais vontade de fazer mais episódios. Não se esqueçam de esmagar o like e de subscrever aqui ao canal, se não nos subscreves para chegarmos aos 11 mil. E é isso. Eu vejo-vos no próximo domingo. Tchau! Tchau!